Depois ele fica certo. Só chega um novo no cacoalho e pega no chão. Né, Lideiro? Eu não vou ficar na perna dela. Aqui não tá dando. Que merda! Ele tá pra lá, eu vou vingar com ela. Dois cinturões, ela vai embora. O mel? É, ele... Ah, ele, né? Ele deixou. Não, e se ele ouvia a Mel... O homem falando alguma coisa... Nossa Senhora! Mas saco, né? Ele tá bom! Caralho! 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 A Mel a gente encheu já! O dia nem cansou! Caralho! 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 Hum.. Caralho! Seira esse tipo, vamos вполне! Este tipo Fua!